Os planos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe abraça, Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus, Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe abraça, Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus, Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus, Ele só faz o melhor pelos seus, Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que cuida de mim, em cada detalhe, Eu tenho um Deus que já fez em mim, o seu milagre, E para cada coisa que eu ia perder, preparo o dobro pra me devolver, abriu cada porta que o mundo fechou, Eu não valia nada, Ele me deu valor, mudou minha história e me fez alguém, E me disse que os seus sonhos vão além, do que eu posso imaginar, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim, Nos detalhes cuida de mim, o seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, o seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial, Faz com que eu me sinta especial, Amém, pode sentar, amém.